vai, isso aqui vai não tem valor de um, está barato não ai amigão, estou aqui estou pegado até me olhar você tem que me olhar nos vídeos você é um foto de troca, você vai filmar o pessoal pode pegar tudo de nada não pode pegar tudo de nada não comigo não então galera, estou aqui no meu amigão aqui esse cara daqui não precisa mais vai só me vender porque ele quer isso aqui é desmantelado doido para comprar as latinhas dele nos preços ele é mais sabido do que eu, não vendo nem que dê um milhão a ele olha ai, arrumando a latinha do cara aqui tudo isso aqui é latinha do cara olha o cabo não quer me vender não o cabo é seguro demais, mas estou na luta, estou firme e forte estou devendo mas vou pagar porque eu tenho fé em Deus e vou pagar com os pratos dela aqui, apesar de ser barato demais, vamos embora, é assim e já estamos pegados aqui ele é um caracô agora para encontrar ele aqui é difícil de ir embora tem que tomar mais de vida e viaja aqui o homem deve coberta e está vivendo aqui e não pode mostrar a marca no vídeo não senão a gente fica em processo não galera a vida é assim, é trabalhando que se vence com certeza se não trabalhar não caralho, eu não faço não vai morrer de f*** se você tiver desempregado do meu, você faz, faz rimo até me cediu ai